Estamos de volta, sejam muito bem-vindos ao episódio 14 de Darkwood. No último vídeo, nós demos uma boa explorada no nosso velho bosque, não vou mentir pra vocês. Eu sei que parece meio vazio, que todos os outros parecem mais cheios, mas eu juro que eu explorei tudo, gente. Eu fui em todo local e não tem nada nesses locais aqui que tá vazio. Eu já fui, não tem nada, tem só tipo uns bagulhos vazios de madeira, se eu não me engano. E, inclusive, eu tinha pedido pra vocês me falarem o que que tinha na igreja e na casa assustadora, que eu não tava conseguindo entrar. E me falaram que na casa assustadora, na verdade, eu precisaria ter feito o caminho do violinista, que eu escolhi dar a chave pro lobo. E se eu tivesse dado a chave pro violinista aqui, ia continuar a missão dele. Como eu escolhi o caminho do lobo, eu não conseguia entrar na casa. E na igreja, me falaram que era num sonho, eu pego o código. O problema é... Cara, eu já tenho... Deixa eu ver quantas doses da minha Pfizer eu tenho aqui. Eu tenho... 16? Não, calma. Tenho 7 doses e até agora eu não achei o sonho, mano. Não veio esse sonho pra mim. Eu não sei como eu entro na igreja. E eu não consigo mais dose, cara. Tá muito alto a minha dose. Tá 10 mil, cara. E eu já até tive o sonho dos easter egg que mostrou os caras que trabalharam no jogo, tá ligado? Acho que não vai ter mais nenhum sonho pra mim. Então eu acho que eu não consigo entrar naquela igreja. Eu não vou ficar esperando também. Eu ficar juntando cogumelo só pra eu comprar isso. Podia comprar todo dia cogumelo? E esperar mais um sonho? Poderia, mas isso poderia demorar tipo 8 décadas, tá ligado? Não, não, não. Quero comprar não. Quero só ver. Podia comprar aqui os cogumelos? Podia. E o ovo? Cadê o ovo? Ele vende um ovo também, não vende? Calma, ele não vende mais ovo? Tá bom, vou comprar só o cogumelo. Mas não vale a pena, tá ligado? Vou só seguir na história. Então a gente vai hoje nas ruínas do celeiro. Vamos até aquele lobo e vamos ver o que acontece. Ele prometeu que ia levar a gente até aquele médico, velho. Eu não sei o que vai acontecer lá. Deixa eu apagar minha luz já antes que eu esqueça. Botar meu cogumelo aqui. Perfeito. Eu não lembro o que eu tava fazendo no último vídeo. Pra ser bem sincero, eu esqueci completamente. Tá, eu tenho madeira e tenho prego. Isso eu lembro. Eu preciso jogar aqui no chão. Aí, aí, aí. Cara, esse anal de casamento eu não sei o que eu faço, velho. Será que eu vou até o casamento? Não, não, não. Tá muito longe, mano. Fica pra uma próxima. Se tiver mais jogo depois de eu falar com o lobo, eu tento ir no casamento. Deixa eu guardar a mesma coisa. Gasosa. Eu vou levar anal. Eu não vou, que eu não vou precisar. Metal. Guardei. Gasua. Bala de piroca. Bateria. Mano, eu precisava de mais bateria. Não vou mentir pra vocês, viu? Eu queria umas baterias. Tá ligado? Porra, eu tô muito plebe, mano. Eu tenho uma bateria na minha lanterna. Cara, o que eu posso fazer? Eu consigo melhorar? Melhorar item. Calma. Dá pra melhorar minha pistola? Não. Minha forquilha. Também não, que eu já melhorei tudo, né? Gente, eu queria um machado, cara. Eu não consigo melhorar minha bancada. Preciso de um alicate. Como que eu consigo um alicate, mano? Cara, essa foice parece interessante. O problema é que não interrompe ataques de inimigos. Isso pra mim já é o suficiente pra eu não querer. Mas sei lá, né? Esse rifle, inclusive. Cara, ele vende bala de rifle. Porque eu tenho uma bala. Eu tenho uma no meu... No meu chamber. Uma bala de calibre, mano. Ele vende. 40 reais. Eu vou comprar mais uma. Por motivos de... Eu só tenho uma lá no chamber, né? Então eu vou comprar aqui. Aí, agora eu tenho pelo menos duas. O rifle é forte. Se eu não me engano, eu dei um tiro num chupacu. Ele morreu quase que insta, mano. Então eu vou ficar com esse rifle aqui. Se eu precisar. Tá, então eu tenho quatro pílulas. Dois? Eu tenho só dois? É... Coquetel mololó. Aí, pô. Vamos ficar com três. Lanterna. Minha armadura tá quase fodida. Mas eu não consigo fazer outra. Eu não tenho la concha. La concha de tu madre. Mas enfim. Vamos prosseguir. Eu acho que eu tô bem. Cara, só por via das dúvidas. Eu vou levar o meu sino. Puta, se eu for levar o meu sino. Vou ter que levar meus álcoons, né, mano? Porque ele vai beber. Cadê meu sino? Eu vou levar meus sinos e meus álcoons. Gente, eu não sei o que vai acontecer. Eu indo lá com o lobo. Eu não sei se eu tô fazendo um erro em levar item. Eu podia estar indo vazio. Poderia, mas... Eu acho que seria um erro, na verdade. Então eu vou com o meu sino. Eu vou com as minhas bebidas. Se eu precisar, eu chamo o cara pra transportar meus itens. Tá ligado? Antes de mais nada. Desligar o meu perigutico. Aí. Cara, minha cadeira tá aqui. Eu não lembro de ter botado ela aqui. Então enfim. Vamos lá pro celeiro. É só subir. Vai começar o dia agora. Começou. Puta, que legal. Que bacana que já tem um Demogorgon saindo da minha casa, velho. Eu fico bem feliz. Ah, mano. Não é possível. Não é possível. Isso não é possível. What the fuck? Cara, tão armando contra mim. Não é possível. Tem dois cachorros e um Demogorgon já. Tão fazendo barulho aqui. Cara, e essa linha de trem, mano? Tem um cu aqui no meio do nada. Não tem nada fazendo esse cu, não? Acho que não, né? Bom. Vou seguir pela linha do trem. Eu não sei porquê, mas parece o lugar mais seguro pra mim. Né? Eu posso ser atropelado pelo trem da meia-noite? Posso. Mas. Eu diria que não é possível. Não é possível. Não é provável, na verdade, né? Tá, é aqui o celeiro do lobo. Gente, eu não lembro como entra no celeiro do lobo. Eu lembro como abriu um atalho. Pra não precisar brigar com os cachorros. É aqui o celeiro do lobo? É. Meu Deus do céu. Eu não tô curtindo muito. O que que é isso aqui? Nada. Porta de madeira? Ah. Calma, eu não peguei esses cogumas. Eu vou pegar. Não, eu devia ter consertado meu chamber, né, mano? A minha forquilha. Ela tá quase na metade, mano. Puta que pariu. Cometi um grande equívoco. Preda. Cara, eu vou pegar por um monte. Cadê o... Cadê esse arrombadinho, mano? Nossa, ele tá aqui. Eu não enxergo esse merdinha. Cadáver. Cara, eu vou falar com ele direto. Não vou pegar nada, não, porque aqui eu já tinha pego tudo, né? Sim, bife. Exibir item? Jogo eletrônico. Que merda é essa? Tá achando graça? Mexendo comigo? Sou engraçado pra você, caralho? Balançar a cabeça. Vou falar que não, tá ligado? Ué, salvou por quê? Ué, acho que eu só exibi o item mesmo. Galinha de plástico que eu já mostrei tudo, né? Negociar. Cara, ele vende coisa, né, mano? O que que ele vende de da hora pro pai dele aqui? Ovo, prego, arame. Cara, eu vou comprar... Eu não vou comprar arame porra nenhuma, não. Só vou ficar full. Eu vou só falar com ele mesmo. Boatos, eu não recomendaria vagar pelo mato à noite. Seria a morte certa pra você. É melhor entrar naquele seu esconderijo antes de escurecer e rezar pela luz da manhã. Tá, eu vou pra casa do doutor. Me leva pro doutor. Eu tô achando que é bait. Não faz sentido o lobo querer me ajudar, porque ele é um babaca, né? Mas eu vou ter que aceitar. Estamos indo à casa do doutor. Acenar ou balançar a cabeça? Eu vou acenar. Vou fazer que sim pra ele. Vamos ver no que vai dar. Eu tô com medo. Não vou mentir. É... A gente não ia junto? Ô, lobo. Onde que eu tô, meu Deus do céu? Vou ter que seguir o caminho? Calma, aqui é a casa do doutor? Boa... Boa... É... Boa tarde. Boa tarde. Onde que eu tô? Que bacana. Bacana. Cara... Por que que eu tô com os meus? Calma. Ele me deixou na porta da casa do doutor? Gente, era aqui a casa do doutor. Aqui tava... Tava bloqueado? Acho que eu já vim aqui. Não tava. Não vim. Tá, então eu tinha voltado. Entrado pra casa do doutor. Local já marcado. Ah, então tinha como eu achar sem o lobo. Eu acho. Porra, um pântano? Que porra é essa aqui, mano? Eu não sei se é água ou se é névoa. Doutor? Eu vou com a minha pistola na mão. Foda-se! Tem pra lá. Porra nenhuma. Eu vou correr. Eu quero que se foda. Ai, eu tô com medo, na verdade. O que é isso aqui? O que é que tem? Outro furico no meu chão? Tô gostando, gente. Eu sei que a música não tá tão... Tão medonha, mas não tô curtindo. Eu queria abrir meu mapa também. E aí pra cá, mano? Ah, onde que é a casa dele? Ô, de casa? Porta de madeira. Eu vou comer minha forquilha mesmo? Porque aqui é um lugar muito apertado. Caralho, essa casa tá fudida, mano. Alô? Tem alguém aqui? Trancada. Preciso de uma chave. Não dá pra arrombar, não? Nenhuma das minhas chaves cabe. Não, barricar não. Tá maluco? Ah, tá achando que eu sou... Que eu trabalho pros outros agora? Vou barricar a minha casa. Ele que se foda. A música tá muito alta. Meu Deus do céu. Ah, tirei a armadilha. Essa bike aqui, mano. Essa Caloi 2500. Aqui dá pra abrir. Aqui é a minha lanterna. Ah, tem nada. Por que essa música de romance tá tocando? Boa tarde, doutor. Que porra é essa aqui? Doutor? Macau é comum. As fivelas dos cintos de couro em suas laterais estão torcidas e partidas. Que barulho é esse, doutor? Mano, aqui tem uns meio corpo. Onde está o doutor? Onde? Hum, papai saiu e deixou... Irado e faminto. Ele estava... Estou com fome também. Ah, então vou embora. Não consigo mexer a cabeça. Está explodindo. O que é isso aqui? Mentira, que isso é o doutor. Corpo. Corpo parcialmente decomposto. A mão esquerda foi arrancada adentada junto com o braço. Calma, mas espero que essa aqui não seja a casa do doutor. Ah, não. Aqui é a casa do doutor. Tem um... Gera, foda-se. Caixa. Eu vou vasculhar. Vou roubar o doutor. Foda-se. What? Dedo, perna, orelha, braço e mão de gelo. Mano, eu preciso pegar gelo? Acho que vai... Mano, eu não vou pegar essas porra, não. Vou pegar só a carne. Vou pegar o gelo, vai. Preciso para... Para a minha cerveja lá em casa, né, mano? Mano, eu ligo essa porra. Eu trouxe... Eu trouxe... Eu trouxe gasosa. Vou botar um pouquinho. Aí, sete. Vou botar até a metade da próxima risquita. Aí, bom. Também não vou... Não vou encher o... Cadê? O que eu tinha aqui? Não vou encher o... O doutor de gasosa também, que ele não é meu amigo, né? Não curto muito ele. E ele tem um monte de dedo na caixa dele, então... Eu acho que ele não é lá dos mais amigáveis. O que tem aqui? Ah, se tiver mais parte de corpo, eu vou ficar um pouco triste. Pedra estranha. Pedra ou rocha? Aí que tá, amigo. Boa tarde. O que tem aqui? Nada. O... O de casa? Calma. Eu... Já vim nessa casa. Tem uma safoda-se ali. Tem outra safoda-se aqui. Cofre. Ai, bateria! Que Deus te abençoe, doutor! Mano, foda-se gelo, na moral. Podia me importar menos com gelo, cara. Pedra também. Ah, vá tomar no cu. Gente, aqui foi onde... Foi o prólogo aqui. Eu lembro. Ai, o cachorro, tadinho. Pesa. Asculhar, foto. Que lindo. 12 do 6 de 85. Isso é um código? Espero que não. Alambique. Dispositivo caseiro pra produzir álcool. Boa tarde. Cadeira. Sapatos. Tem que ter água no sapato, mano? Jaula. Examinar. Jaulas enormes e vazias. Boa tarde. Aqui não é um local que eu curti muito no prólogo. Calma, esse é o doutor? Corpo. Eu conheço ele. Calma, é o doutor morto? Gente, o que eu faço? O doutor morreu. Um cofre trancado com um código. Ó, mas examinar ou vasculhar? Examinar. Então vasculhar. Cara, 12... Do 6. Sem errada. Ô, merda! Calma, onde que é meu jornal? Cara, qual o seu código? Objetos. Não, revista pra homens não, porra. Eu quero o meu bagulho. Tá aqui? Cadê? Retorna à casa do doutor. O gloom me disse que eu poderia me levar à casa do doutor. Que parece o lugar... Cara, onde é que tá o bagulho que eu achei, velho? Foto do doutor. Não. Ah, tem próxima página. Aqui. 12 do 6 de 85, mano. Será que é 6 do 85, então? Calma, deixa eu ter que dar 6 do 85. 6... De 80 e 5. Sem errada. Ô, buceta! Qual que é a senha dessa desgraça? Isso aqui é cogumelo? Cara, vou meter o pé daqui, foda-se. Não sei se essa senha nem fudendo. Achei que isso aqui era uma senha, mas era só os sapatos. Tá, deixa eu dar uma volta. Ai, o cachorrinho dele. Tinho. O Kleber. Ah, não tem barra nenhuma aqui? Esse carrão que esse doutor tinha. Esse Volvo. 125p destruído. Madeira e prego. Puta, eu queria uma madeira, não vou mentir. Tô curtindo, gente. O doutor tá morto. Ah, mas isso aqui é um caminho? Puta que eu não tô muito inclinado a entrar nesse caminho. Troncos de madeira. Cara, quer saber? O que tá essas tábuas? Ah, vai tomar no cu. Eu preciso de tábua. Eu quero madeira. Posto destruído. Cara, se eu tivesse tomado o dano, eu podia até consertar. Mas como eu não tomei? Acorda. Uh. Ah, acorda, Pedrinho. Que hoje tem campeonato. Vem. Dança comigo. Tá, foda-se. Joguei meu cogumelo fora. Enxergo porra nenhuma. As árvores bloqueiam o caminho à frente. Eu tô percebendo, realmente. É que eu não sei muito o que eu tenho que fazer, tá ligado? Cara, o jogo me deu pilha. Não é possível que não é aqui. Gente, não é aqui. Onde que eu tenho que ir? Mentira, eu preciso saber a senha daquele local. Daquele local. Boa tarde. Gente, eu preciso da senha daquele local. O problema é... Eu não sei. Ó, tem um caminho aqui? Isso aí. Não enxergo? Onde é que eu tô indo? Meu Deus do céu. Ah, era pra eu estar aqui? Mentira, era pra eu... Eu não enxergo. Alô? Onde eu vim parar? Ah, não. Eu quero passar por aqui. Não é possível? Não é possível. Ah, e aí? O que eu faço? Eu vim até aqui à toa. Eu não posso passar? Eu preciso do código? Mano, onde que vai estar o código desse arrombadinho? Cadê, seu merda? Você botou... Caralho, muda conforme eu chego? É very fucker, realmente, né? Mano, janela barricada. Gente, não sei o que eu faço. Eu não sei o código. Não é possível que o código não é aquilo, mano. Seis. Calma, tem um seis ali. Um nove. Calma, o código tá aqui? Calma, tem um seis aqui, gente. É que eu não posso... Quatro. Calma, eu tô achando uns números. Calma, aqui às vezes ele aparece quando eu olho, às vezes ele aparece quando eu não olho. Tem um quatro. Definitivamente tem um quatro aqui. E tem um nove. Ou um seis. Cadê o resto? Tem alguma coisa aqui? Doutor, você tem algum código? Eu vou ler essa janela. Não, né? Mas acho que eu vim pra lá já. Gente, falta dois. Oito. Tá. Quatro. Nove. Oito. Deve estar aqui o outro. Tem alguma coisa aqui? Quatro. Nove. Oito. Cara, a gente pode chutar o último, né? Calma. Quatro, nove, oito. Quatro. Puta, eu fui pro lado mais longo. Nove. Oito. Onde é que a gente chuta? Vamos chutar. Um. Puta, não vamos chutar não, tá ligado? Vai demorar muito. Vamos procurar mesmo. Cadê essa porra desse último código? Eu mexei em tudo aqui. Achei que tinha coisa nova. Entrada. Reparar. Que maneira é reparar, moleque? Cala a boca. Cara, será que tá aqui fora o código? Seis? Ainda tô vendo o número. Acho que onde não era pra eu ver o número. Cara, cadê esse número de merda? Gente, eu não sei. Eu acho que eu vou chutar mesmo. É que o único problema de eu chutar é que eu não sei se isso aqui é um nove ou um seis, tá ligado? Será que tá atrás do armário? Nem pense aí. Cinco. Meu Deus, tá? Quatro, cinco, nove, oito. Quatro, cinco, nove, oito. Quatro. Cinco. Nove. Oito. Tá brincando comigo. Qual que é a ordem? Cinco, quatro, nove, oito? Cinco, quatro, nove, oito. Cinco. Quatro. Nove. Oito. Mano, não é possível que eu vou ter que chutar uma por uma porque ele não me fala a ordem. Cara, nove, cinco, quatro, oito. Nove, cinco, quatro, oito. Nove. Cinco. Quatro. Oito. Cara, eu vou bater, eu vou bater. Eu vou bater nesse doutor de filha de uma puta! Por que você não me falou? Qual que é a ordem? Cinco. Quatro. Nove. Oito. Eu já tentei isso, eu acho, né? Sem errada. Puta que pariu. Calma, calma. Vamos por parte. Vamos por parte. Primeiro número, quatro. Vamos tentar todas as variações com o primeiro número, quatro. Quatro. Oito. Nove. Cinco. Tá, quatro. Nove. Oito. Cinco. Quatro. Cinco. Nove. Oito. Quatro. Cinco. Oito. Nove. Nossa, cara, eu quero bater nesse doutor. Qual que é a ordem, mano? Cara, não é possível. Eu sou burro. Cara, pra mim é... Oito, cinco. Quatro, nove. É oito, cinco, quatro, nove. Cem por cento. Oito, cinco. Quatro. Nove. A gente vai ter que tomar conversa. Na moral. Tá, já fomos todos com quatro. Então vamos começar com oito. Oito, nove. Cinco, quatro. Cara, e se for... Se for na ordem crescente, mano? Quatro, cinco, oito, nove. Já tentei, eu acho, né? Mas vamos de novo. Oito. Nove. Não, tem que ter algum bagulho, mano. Então vamos fazer o contrário, então. Nove. Oito. Cinco. Quatro. Nossa, eu odeio esse doutor, mano. Não é possível, cara. O que eu preciso fazer? Eu tenho que ser formado em trigonometria? Urgh. Não, mano, não é possível, gente. Gente, eu vou descobrir o código aqui e aí eu volto, tá? Eu não vou ficar tentando todos os códigos aqui, não. Já volto. Ai, que inferno, cara. Gente, não é possível. Tem que ter uma vari... Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Não pode ser aleatório. Eu não posso ter que meter todos os números. Porque são muitos números, tá ligado? Mas eu não enxergo, cara. Oito. Tem um traço. Oito. Quatro. Ah, mano, tem mais linha. Ó, calma. Oito. Ligou. Quatro. Ligou. Cinco. Ligou. Nove. Ah, mano, não era tão difícil, na verdade. Eu que sou incompetente. Já esqueci. Oito. Quatro. Cinco. Nove. Oito. Quatro. Cinco. Nove. Consegui. Brinquedo. Você é um brinquedo. Calma, o que eu vou jogar fora? Eu não quero... Vou jogar gelo fora. Deixa aqui. Brinquedo. Eu preciso levar isso? Código. O código para a porta do caminho. Caminho ou carrinho? 8892. Que carrinho, cara? É carrinho. Tá escrito carrinho. Que carrinho? Mapa. Trem descarrilhado. O mapa é esse? Calma, calma. Eu não consigo abrir o meu mapa. Porra, aí como que eu vou saber? Se eu peguei a localização correta? Tá, então é esse aqui que eu vim pegar? Não tem mais nada para fazer? Tá, então o doutor está morto. Ah, onde que eu entrei aqui? Foi aqui, né? Tá. Ai, gente, eu vou ter que voltar para onde eu vim. E tinha um cara lá. Vocês lembram? Falando comigo. Mano, se esse cara não criou vida e vai me matar agora... Meu nome é Peixerman42. Minha casa também vai explodir. Não, ele está tudo bem ali, mano. Tá tudo tranquilo. Oi? Gente, eu posso matar esse cara? Ele está transformando, não está? Ah, não vou matar não, tadinho. Vou deixar ele aí. Não sei se eu vou me arrepender disso, mas... Ei, você... Eu vou embora. Ele me viu. Ai, meu Deus. Me mate. E pegue minha casa. Ele quer que eu mate ele? Minha cabana quebrada. Gente, ele quer que eu mate ele. Eu não sei se isso aqui é bait, mano. Chave enferrujada. Calma, o que eu faço com essa chave enferrujada? É lá? Não, ele falou para eu pegar a cabana dele. Isso não é o doutor. É, o doutor estava morto lá. E pegue minha cabana. Onde que é a cabana dele? Ah, não dá para abrir o mapa. Será que ali embaixo tinha uma chavinha que precisava, né? Calma, então ele pediu para matar ele. Graças a Deus eu voltei. Eu já estava indo embora. Apareceu a mensagenzinha. Era aqui que estava trancado, né? Usar chave. Destrancada. Chave enferrujada. Era aqui mesmo. Tem um cadáver. Deixa eu fechar a porta. Tem uma coisa atrás dessa banheira? Não, tem um cadáver só. Uau! O seu pai me deu machadão, moleque! Não dá para juntar isso aqui? Puta, vai ficar para uma próxima essa carne estranha que está quase estragando já, viu? Meu Deus, eu achei um machado, mano. Calma, eu gasto dando tapa no nada? Não, tá. Tá, demora um tempinho para eu vir. Demora um tempinho, tal. Tá, pelo menos o hit é rápido e não gasta tanta estamina. Meu Deus, gente, fizemos progresso. Eu tenho uma chave... do carrinho. O que é um carrinho, cara? Esse doutor está usando o pericotico. Não é possível. Que porra é um carrinho? Mas essa música está alta para cacete. Cara, tem alguma coisa para lá? Não. Não? Eu sou maluco, eu vou entrar. Não, tem não. Tá, então vamos continuar mesmo? Gente, o tempo pausou. Então esse episódio vai ter só uma noite, viu? Porque já foi meia hora, basicamente. Porque eu fiquei muito tempo aqui, né? Porque o tempo pausou. Não, mas não estava em 9h22, porque o tempo voltou. Tá, voltamos para The Old Woods. Estamos na igreja. Cara, a chave para o carrinho. Olha lá, olha lá, é verdade! Nossa, eu nem lembrava que tinha um bagulho no mapa, mano. Nossa, eu ia entrar na igreja e vencer o código da igreja. Mesmo não fazendo o menor... Mesmo não fazendo o menor sentido. Tá, então é ali que eu preciso ir. Chave do carrinho é do trem. Agora eu descobri que é um carrinho mesmo. Deixa eu só dar a volta, que eu não quero brigar com nenhum... Nenhum chupacu, né, mano? Aí, boa. Aquela voltinha maruta. Alô? Espero que tenha sido um coelho aquilo que eu vi. Ou não era nada. E eu estou ficando louco. Ah, é um coelho, graças a Deus. Eu realmente tinha visto alguma coisa, mano. Tá, como é que eu saio daqui de uma maneira rápida, límpida? Cara, não é possível. Como é que eu tenho o sonho da igreja, gente? Eu quero sonhar. Olha isso aqui. Não tem nada nesses bancos aqui para eu pegar? Gente, como é que eu tenho o sonho da igreja, mano? Me falaram que é no sonho. Não, mano. Estou muito triste, mano. O jogo não me deu o sonho da igreja. Ah, tem uns itens que eu deixei aqui para trás? Prateleira. Tem nada. Armário. Tem nada. O que eu joguei aqui no chão? Hora de madeira. Ah, não vou ligar. Nossa, eu botei gasolina aqui, né, mano? Que eu achei que eu ia descer. Precisava de um código. Na moral, mano. Eu estou muito triste com essa igreja. Tá, deixa eu recuperar a minha energy. Tá, são 10 horas. Eu acho que eu consigo ir no carrinho. Ainda hoje. Será que eu vou ter que dar toda a volta? Porque ele está meio que bloqueado, né? Vou subir aqui em cima mesmo. E para a direita. Eu sei que tinha um chupacu lá. Mas onde que não tem chupacu nesse local, né? Fala para mim. Tá, deixa eu subir aqui. Aí. Onde que eu consigo passar? Eu lembro que eu já andei por esses locais. E estava cheio de bicho, inclusive. Corpo. Esse barulho que eu estou ouvindo. Onde que eu estou, meu Deus do céu? Onde que eu vim parar? Gente, eu não tenho a menor ideia de onde eu esteja. Não dá para ir ali. Gente, eu me perdi. Acabou minha pilha. É minha última pilha. Minha última pilha? Vamos ver uma. Não, tem mais uma. Que Deus nos abençoe. Tá, deixa eu dar a volta aqui, então. Corpo. Outro morreu de fome. Gente, eu não enxergo nada. Eu estou com a minha pilha. Tem um cachorro. Tem um cachorro. Corpo. Morreu de fome. Nossa, todo mundo aqui morreu de fome, cara. Onde que eu estou indo? Eu estou dando a volta por onde? Eu me perdi. Eu oficialmente me perdi. Não sei onde estou. Estou sozinho, perdido. E posso ser o próximo a morrer de fome. Aqui é a igreja. Gente, eu vou dar toda a volta mesmo. Eu não consigo dar a volta por ali porque eu sou incompetente. Eu vou dar a volta na casa do... Do caça-foda-se. Não, brinca comigo. Uai! Vem! Não. Não. Vem que eu estou machadado, moleque. Que é um enorme. Eu queria muito pegar essa carne, mano. Gente, meu machado é forte. É dois hits. Será que está para melhorar ele ainda? Ah, deixa eu dar a volta pela casa do caça-foda-se. Porque eu acho que é mais... É mais... É mais safe. Porque eu tenho um grande problema de me encontrar onde eu estou. Aí. Aí. Aqui, acho que se eu não me engano, já é o caça-foda-se. É porra nenhuma. Me perdi de novo. Onde que eu estou, meu Deus? Não, aqui é o trem? Eu já estou no trem? Cadê o trem? Você tinha vindo aqui? Cogumelo grande. Aí é realmente bem complicado, viu? Não vai estar dando para eu pegar agora esse cogumelo grande, viu? Oi? Dá para mexer no trem? Gente, estou com medo. Algo fez barulho. Fez blá, 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 blá. Vá. Ah, é. Mais cogumelo grande. Eu tenho que ir para lá ou tenho que ir para cá, mano? Eu vou vir para cá. Eu acho que não é o caminho correto. Puta, esse pá é o caminho correto. Calma. O que tem aqui em volta do trem? Um acampamento. Panela. Carne. Sabe o que eu vou precisar dessa carne? E aqui? Nada. Tá bom. Aceito. Porta de metal. Uou, uou, uou. 8, 8 alguma coisa, né? Calma. Eu. Diário. Objetos. Código. Não. Quê? Cadê meu código? Código. 8892. 8, 8, 9, 2. Quase o número do bom de companhia. O que você está fazendo aqui? Cara, tem um maluco. Tem um calvo aqui dentro. Não chegue perto de mim. Tropeçou. Calma, é o doutor, mano. Tem que matar ele? Doutor. Não, vou conversar. O doutor está encostado no vagão do trem. Seu rosto está coberto de suor. Um intenso odor de álcool paira no ar. Não se aproxime, seu cachorro sujo. Não vou te dar a chave. Você não entende que eu salvei sua vida? Você iria apodrecer naquela calareira se não fosse por mim. Você me deve, maldito. O doutor se aproxima da parede. Grotescamente surtando as pernas dele contra o chão. Você acha que eu não sei quem é você, rato? Eu consegui dar uma boa olhada em você. Vocês nos visitam sempre que lhes é conveniente. Se escondem atrás das árvores. Nos observam de longe e depois desaparecem. Vocês não têm ideia de como é viver aqui. Esse lugar, essa floresta, tudo foi pro saco. Eu não vou mais aguentar isso, você entende? Eu não vou mais suportar o olhar desses corpos fedorentes e deformados. Nem o choro desses aldeões miseráveis. Primeiro, eles imploram por ajuda. Agora, eu preciso me esconder deles. Eu sou só um médico comum. Como é que eles acham que eu vou conseguir ajudá-los? Como? O doutor fica em silêncio. Seu ouço agora está encostrado na parede do trem. Parece patético. Você pode ouvir isso? São as paredes. Elas falam comigo. Minha garotinha está me chamando. Eu sei que ela está esperando por mim. Eu devo voltar pra ela. Ela não está... Ela está tão perto. Ele se cala. Eu quero voltar pra casa. Eu posso ver o pânico nos olhos dele. Por favor, essa chave é minha única chance. Me ajude a escapar desse lugar. Me ajude ou me mate. Eu vou mostrar a entrada subterrânea no mapa, mano. Eu não vou matar ele. Ele está com o cigarrão, mano. Olha lá. Ai, mano. Ele está todo fodido. Tadinho. Calma. Então, o pessoal da vila chamou ele por causa de uma doença para tratar. E aí, ele não conseguiu. E agora, eles se transformaram e estão matando todo mundo. Ele se escondeu. É isso? Vou mostrar a entrada pra ele. Eu pego o mapa e mostro ao doutor o local da casa, abandonado com a entrada subterrânea escondida. A gente vai voltar pra calareira. O doutor encara o mapa por um bom tempo, sem levantar seu olhar. Lé levantar seu olhar. Obrigado. Ele tira os óculos sujos com a mão tremendo e fica paralisado. Vou te esperar lá. E melhor. Melhor levar só o necessário com você. Parece que será impossível retornar pra cá. Mentira, que eu não vou conseguir retornar. E meus itens, cara? Eu tô 14 episódios juntando item, pra você me falar isso? Na moral, mano. Ô, eu tô muito triste. Nossa, mas eu vou amar aqui nada, viu? Agora que seu pai tem um machado... Aonde que eu saio aqui, mano? Cara, tem muito cogum... Cogum foda-se, mano. Eu quero muito pegar meus cogumelo. Gente, é meio-dia. É uma hora da tarde. Ah, por isso que aqui tá vazio, mano. Não dava pra entrar aqui esse pá. Pá... Opa! Calma que eu vou usar mega azul, ó. Aí. Estrancada. Puta, que pariu. Porra nenhuma. Parabéns. Gente, calma. Eu tenho muita fita adesiva. Se eu precisar melhorar meu machado, com cano... Eu vou levar o cano, tá ligado? Porque eu acho que eu tenho menos cano. Que cano? Do seu cu. Desculpa. O que é isso aqui? Ah tá, aqui é o celeiro. Cara, e se eu falasse com o lobo? Gente, eu vou falar com o lobo. Falar pra ele. Ô, achei o doutor. Nós é brother. Nós é gameplay. Nós tá em dupla. Mas o cachorro quer matar. Deitadinhos. Cadê o lobo? Gente, será que ele vai me matar? Ele falou que era pra eu ir embora depois disso, né? Vou dar um salve pro meu amigo lobo. Eu posso estar cometendo o maior erro da minha vida. Salve. Tudo bom, lobinho? É nóis pra cacete. Sabe que eu te considero pacas, né, men? Um dos meus melhores amigos. Lobo. Sim, bife. Calma, não dá pra mostrar nada? Ah, então foda-se esse lobo de merda. Seu fudido. Ah, toma no seu cu. Deixa eu ir embora em paz, na moral. Desculpa. Aí, tá. Então, lobo, acabamos. Ô, filha da puta. Vamos trancar, né? A gente não quer que o lobo morra também. A gente pode não ser um dos amigos mais da hora, mas... Tá ligado? Tá ligado? Não, por que que o lobo é um lobo, inclusive? Não dá sentido. Todo mundo se transforma em fungo, né? Em demogorgon, ele virou um lobo. Tá, como que eu chego na minha casa, mano? Tô ouvindo uma respiração. Acho que é meu personagem, né? O que que é isso aqui? É um armadilha. Eu tenho metal? Não. Puta, eu queria metal. Se bem que eu tenho bastante agora, né? Tá, onde que eu tô? Ah, no campo de Kogu. Foda-se. Cadáver. Não vou mexer. Ah, acorda, Pedrinho. Que hoje tem campeonato. Vem. Dá. Tá comigo. Foda-se. Ai, minha casa. É como ela é linda. Ai. Tá, gente. Eu vou passar mais uma noite. E aí, no vídeo de amanhã, a gente vai com o doutor na campina seca. E se pá, eu vou levar meu anal e tentar no casamento, mano. Cara, e esse brinquedo que eu achei, mano? Brinquedo. Brinquedo. Era pra levar no Piotrek? É um foguete, né? É que o Piotrek já tá bem longe, né? Eu já ajudei ele a completar a casinha dele. Casinha não, né? Ah, o Foda-se. O bagulho dele lá. Melhorar. Eu quero melhorar meu machado, mano. Ataques usam menos fôlego. Cara, eu vou deixar meu machado afiado. Calma, deixa eu... Deixa eu consertar ele primeiro. Aí, vou consertar ele. Vai que... Oi? Sim, sim, sim. Tá bom. Eu vou fingir que isso não aconteceu. Vou melhorar meu machado afiado. Mais durabilidade, mano? Cara, durabilidade muito aumentada. É isso que eu quero. E afiado. Gente, eu tenho a melhor arma corpo a corpo do jogo, se pá. Se pá, eu criei a máquina do amor. Forno. Cara, eu não peguei um cogumelo. Cara, deixa eu dar uma olhada no meu inventário. Calma. Primeiro, primeiro, primeiro. Três da tarde. Eu não tenho mais o que explorar nesse jogo. Pedra estranha. O que eu faço com essa pedra estranha, mano? Gasosa. Eu vou levar gasosa no meu biricutico. Primeira coisa. Aí. Calma, vale a pena eu levar gasosa no meu biricutico, na verdade? Que eu já vou pra campina amanhã, né? Não, 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 não. Tamo bem. Não vou levar gasosa porra nenhuma, não. Vou beber no meu poço. Aí. Falou? Ah, não tem nada aqui, não. Porta de madeira. Ah, tá. E aqui mesmo. Tá, então é o seguinte, gente. Meu plano é esse. Eu não tenho um plano. Gostaram? Não, não, não. Esmerda. Forquilha. Não preciso mais. Eu só preciso marcar qual que é a forquilha. Ah, essa aqui marca, ó. Afiado, mas... Materiais melhores. Tá. Não sei o que eu faço com chumbinho. Até hoje. Carne. Material de arma. Pílula. Tá, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Brinquedo. O que eu faço com isso, mano? Gente, tem alguma coisa errada. Quem que é o engraçadinho? Quem que é o engraçad... Ah, tá. Esse barulho fazendo... Essa zero fazendo barulho. Quem que é o engraçadinho que tá andando pela minha casa? Tô curtindo muito não, mano. Na moral. Última noite que eu vou passar aqui. Eu quero passar com tranquilidade. Tá. Itens que eu vou levar. Eu vou levar minha bala. Eu vou levar meu perico-tico. Gasosa. Eu vou levar uma gasosa full. Vou levar duas gasosas full. Pedra. Vou vender no próximo dia. Pro meu amigo. Vendedor. Pedra 1. Pedra 2. Correto? Vou levar meu sino. Cara, o que eu faço com um brinquedo, velho? Esse brinquedo que tá acabando com a minha cabeça. É a única coisa que tá acabando com a minha cabeça esse brinquedo. De resto. Silêncio. Pílula. Cara, eu vou levar umas pílulas extra. Leve só o necessário. E lá vou eu encher o meu inventário de coisa. Mas se ele precisa de pouca coisa, eu preciso de muita. O problema é dele, tá ligado? Eu vou levar muita. Tá. Gasosa. Eu vou deixar essas duas gasosas aqui. Anal de casamento. Eu vou levar. O que mais eu levo, mano? Antídoto. Carregador de calibre médio. Caguei. Eu vou levar três pílulas. Ah, mano. Tem muita pílula pra deixar aqui, mano. Se bem que eu tô levando o sino, né? Eu não preciso levar. Ah, foda-se. Eu tô levando o sino. Se precisar, eu toco o meu sino. Tá, eu consigo mololove. Gente, eu tô bem. Eu acho que eu tô bem. Eu tô bem. Agora eu só vou fazer o seguinte. Eu vou pegar minhas madeiras. Vou tentar que é cinco horas da tarde ainda. Pegar tudo e vou começar a barricar minha casa de novo. Não, desmontar. Vou desmontar que eu vou fazer de novo. Tá fudido isso aqui. Aí. Aí. Barrica. Cara, eu não peguei os pregos. Mentira que eu não peguei os pregos. Ah, eu peguei madeira. Aí é foda, realmente. Prego. Aí, boa. Mete a barricada. Tome. 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 Tá, barricada número um. A janela. Eu vou barricar por último. Quando eu for acender. Meu gerador. Porta número dois. Gente, eu vou fazer uma coisa extra hoje. Barricar essa porta que eu não preciso entrar por ela, né? A minha janela vai ser minha porta. Barrica. Aí. 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 Vou fazer mais uma coisa. Antes de barricar essa porta. Eles vão me perguntar. Mas, Rafa, o que você vai fazer? E eu vou te falar. Não sei. Porque eu tô sem metal. Cadê meus metal? Mentira que eu tô sem metal. Gente, eu tinha pelo menos um milhão e trezentos metais. Cadê meus metais? Melhorei meu machado, né? Eu não vou ter uma armadilha hoje. Gente, perigo. Socorro. Eu preciso de ajuda. Eu tô sem... Tudo isso aqui. Seis horas. Barrica. Não vou conseguir. Eu ia botar uma armadilha na frente daquela porta. Mas não vai dar. E tá chovendo. Cano. Sem espaço no inventário. Tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho bastante gasosa. Eu vou acender meu gazão. Meu... Meu gerador. Ouço nada. Ouço menos que zero. Acender meu gera... Meu gera samba. Aí. Aí. Entrar na minha casa. Me barricar. Tal. 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 Aí. E agora eu vou fazer o seguinte. A porta que abriu? Ou fui eu? Acho que fui eu. Essas duas gasosas. Rápido. Não tem necessidade. Não tem a menor necessidade. Vocês estão ligados, né? Vou guardar esses bagulhos. Eu não vou deixar no chão, não. Bateria. Agora eu não sei o que eu faço com essa porra. Agora sim. Agora sim. Madeira. Junta. Tá. 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 Curti. 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 Compartilha. Adiciona os favoritos do YouTube. Se inscreva. Bum. 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 Curtar. Dá pra botar madeira aqui? Não. Barrica aqui. E seja o que Deus quiser. Não temos uma armadilha. Eu prefiro fazer um machado pica do que me proteger à noite. Eu não sei se foi uma escolha boa. Mas foi uma escolha que eu tomei. E devo arcar com ela. Vou trazer mais pra cá, meu bricotico. Aí. Deixar aqui, né? Aí. Aí. Eu dei uma espalhada nas minhas pedras, mas não tem problema. Agora a gente faz o seguinte. Tábuas. E pregos. Ao chão. Vamos sentar nesse cantinho. E esperar pela noite formosa. A noite gostosa. A noite bonita. Com um belo gole de água. Tá trovejando. Pra deixar minha vida mais legal. Mais bonita. Mais charmosa. Agora eu fico com meu rifle. Tô com meu rifle. É que eu não enxergo com meu rifle. Tá ligado? Eu fico muito... Tocando os meus olhos. Vou ficar com meu bricotico mesmo. Se alguém entrar. Eu trao nele. Para. Um... Um segundo e meio pra eu puxar meu machado. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Vim... Trau! Na cara dele. Eu não vou bater porque vai que ele prende o machado em algum local, né? Eu também não quero gastar ele. Cara, uma noite tranquila. Pra eu não gastar meu machado. Porque eu acabei de consertar ele. Tô sem metal. É a única coisa que eu te peço. Faz semana de tranquila, né? Todo mundo sabe. Eu não lembro desses barulhos. Tem um cachorro morrendo. Eu ouvi passos. Mas é normal, né? Minha casa, ela produz pássaros naturalmente. Pelo que eu percebi no último dia. Tá chovendo. Ai, mano. Oi? Um cachorro. Eu só não sei aonde. É aqui. Gente, eu não tenho uma armadilha, mano. Esse é o problema. Eu não sei se eu gasto minha bala aqui, mano. Não sei se essa vai ser minha última noite. Eu vou dar um tiro de fuzil nele. Aí já pelo menos libera um espaço no inventário também. Vem que eu vou comprar outro. Não, não, não. Vou de machado mesmo. Vem, seu fudido. Calma. Vou pegar minhas tabas, meus pregos. Que eu vou consertar sem que ele quebrar, né? Ai, vem, vem. Seu fudido. Tem dois. Abortar. Um de cada vez. Vem, tranquilo. Vem, tranquilo. Cadê o outro? Foda-se. Barriga. Barriga. Ai. Camoto morreu. Tu morreu do quê, cara? Cara, é hit kill. Tá sendo hit kill? Caralho. Hit kill. Tá, vou jogar essa aqui no chão. Esqueci que não dá pra juntar e nem cozinhar à noite, né? Eu já ia botar minha carne no forno. Como não dá... Vou só pegar ela, amanhã eu boto. Aí. Gente, o que eu faço com esse brinquedo, mano? Eu não guardei ele até agora. Será que eu preciso levar? Ele deve ser importante. Deve ser da filha dele. Eu vi também que dá pra juntar meus pregos. Ter quarenta e sete com sete? Aí. Pronto. Juntei. Jogar no chão de volta. Boa, boa, boa. Tá. Matamos dois dogs, infelizmente. Luiz Amel, é tudo uma brincadeira. Tá? Tudo um jogo. Eles são cãos amaldiçoados. Pela floresta. Tá bom. Quanto mais tranquilo à noite, mais brilhante as estrelas, né? Como já diria um... Nemo. Oi? Ah, mas de novo, cara. Ô, você é muito chato, man. Tu é chatão pra cacete. Ah, me dá esses bagulho de novo. Põe ela, amor de Deus, cara. Quebra, quebra as barricadas que eu vou abrir. Cara, é irresistente essa barricada, né, mano? Se eu desmontar. Cinco e meia, mano. Ele vai conseguir quebrar antes das oito. Isso é fato. Vale mais a pena eu desmontar uma Thaí e barricar de novo? Acho que não, né? Não é um tempinho aqui? Vai que é mais de um. Ai, seu verme do caralho. Será que eu consigo barricar antes de ele quebrar minha porta? Eu vou tentar. Aí. Cara, se pá, eu resisto. Antes das oito. Não. É mais de um. Ah! Ai, eu queria matar. Não vou mentir. Pra pegar mais carne, né, mano? Tá, gente. Sobrevivi mais uma noite. E cadê os corpos dos cachorros? Eu não peguei a carne do último. Eles vão embora, filho da puta. Gente, mas enfim. Essa foi a décima quarta parte de Darkwood. Próximo vídeo. Vamos seguir o... Doutor até a casa. Cara, onde que é essa porra dessa casa mesmo? Nossa, eu vou ter que andar tudo isso. Passar aqui. E até o casamento. E aí eu vou voltar lá. Nossa, que rolê, cara. Mas se bem que lá é tranquilo, né? Campina Seca é tranquilo. Mas enfim. E se tiver ficando por aqui. Essa foi a décima quarta parte de Darkwood. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau. Tchau.